As aparições têm assustado os banhistas que frequentam as praias do Grande Recife e o cuidado é ainda maior com as crianças. Hoje em dia você não tem coragem de levar o seu filho de 2, 3, 4, 5 anos, não importa a idade, porque até com menos de 1,5m eles estão atacando aqui em nossa em plena boa viagem. Eu fico assim bem observando ela de ladinho, no raso, tudo, está enchendo, aí eu não entrei mais. Aqui se é que eu não entrei mais, não confio. De acordo com o presidente do Instituto Oceanário de Pernambuco, que realiza um trabalho de educação ambiental para evitar os ataques de tubarão, há 88 placas de alerta espalhadas em 22 quilômetros de orla, que vão do Pina até a Praia do Paiva. 70 delas são de advertência e 18 educativas. Mas, além das placas, há outras maneiras de evitar possíveis ataques. Tem que evitar o banho em áreas de mar aberto, ou seja, aquelas áreas que não têm a proteção dos arrecifes. Se tiver com qualquer tipo de sangramento, evitar o banho de mar nas marés altas, principalmente nos períodos de lua cheia e lua nova. Evitar as bocas dos rios, a possibilidade da presença de um tubarão cabeça chata, por exemplo, é maior. Evitar o banho de mar ao amanhecer ou cair da tarde, nesse período esses animais são mais ativos. Evitar o banho de mar também em águas turvas, especialmente nos períodos chuvosos. O trabalho de orientação também é feito através da distribuição de panfletos como estes. Ainda segundo o presidente do Instituto Oceanário, desde a criação do Semite, o Centro Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões, o registro de ataques no litoral diminuiu em torno de 60%. Mesmo assim, a população que frequenta as praias está assustada. Num período de sete dias, três tubarões foram pegos por pescadores na região metropolitana do Recife. O primeiro foi um tubarão cabeça chata, pescado no último dia 10, na região que dá acesso ao porto do Recife. O segundo, também da espécie cabeça chata, foi capturado na Praia de Pau Amarelo, em Paulista, no último dia 12. Já na manhã da última sexta-feira, um tubarão lixa foi pescado na Praia de Del Chifre, em Olinda.